O que é isso? 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 Máquina emojis! Para a voz de ande, levo, se ande lá daqui. Menos que pôrmos lá em sangra. Aí a lá, você acha que não é? É onde é? Cala a voz de ande, levo se ande. Nea emojis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 in no 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.